Obrigado! Não, eu sou viciado nesse negócio! Pô, beleza! Aê! Vamos embora! Sou viciado no forró! Um, dois, três, um! Ali! Olha aí, o sulista gosta do forró! Eita, a música gosta da China! Já andei quarenta léguas apontado numa égua procurando um fofo! Eu sou um capa viciado, todo mundo da chocha, não pico de fazer dó! Eu gosto de alabuxo, do alabuxo, do alabuxo, do buxo, até faísca! Pode ser como o mar e do alolo, pode ser como o crioulo, mas eu quero me reforçar! Pode ser como o mar e do alolo, pode ser como o crioulo, mas eu quero me reforçar! Eita, a música gosta do forró! Vamos jogar! Olha, a música gosta do bagado, quando a gente é cheio de mim, se eu fico lá, júlio! Eita, a música gosta do forró! Vamos jogar! Vamos jogar! Olha como eu faço no bagado, pra mim ter cheio de mim, se eu fico lá! R errou demais! Aí, eu tô com medo! Vem, 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 meu nego! Vamos pro chamego, vamos pro chamego! Olha como eu faço no bagado, pra mim ter cheio de mim, se eu fico lá! Vem, bruxa, nego! Vamos pro chamego, vamos pro chamego! Eita, a música gosta do bagado, pra mim ter cheio de mim, se eu fico lá! Já dei quarenta léguas, já contado numa régua com a cura do foco Eu sou um cavalo viciado quando não nasce, acha do que pude fazer pô Eu acho de relapuxo, de relapuxo, com puxo, até faixar Pate com mareno louro, pode ser criouro, não se quer, é forroza Pate com mareno louro, pode ser criouro, não se quer, é forroza Ei, tem meu dedo, vamos pro chameu, vamos pro chameu Olha, com meu macho de um pagão, pode ter cheiro de pô, vai ser pular Ei, pro chameu, puxameu, vamos pro chameu Menina, com meu macho de um pagão, pode ter cheiro de pô, vai ser pular Vem, vem, meu bebo, vamos pro chandegro, vamos chandegar Olha como é baixo do pagado, pode ter cheiro de pão, pode ter que curar Vem pro chandegro, chandegro, vamos chandegar Vem, vem, meu bebo, vai baixo do pagado, pode ter cheiro de pão, pode ter que curar Muito bom, o lento me faz